Salve, salve, salve! Muitíssima boa noite! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando! Não, você não está no lugar errado, você está no lugar certo! Júpido Bairro invadindo o Instagram da Casa Natura Musical para um papo mais que especial, um papo que eu acho que vai ser muito importante para a gente construir imaginário, juntar forças e eu recebo ninguém mais, ninguém menos que a minha amiga, parceira de vida minha cúmplice, meu suporte, uma pessoa que tanto me alimentou que vem me alimentando e de uma forma tão honesta, numa troca tão sincera que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Linda Quebrada Quem? Quem é essa? A Linda Quebrada! A Linda Beleira! Como você está linda! Me arrumei só para ver você! Nossa, está com uma cara de cheirosa! Você viu? Somada banho! Salve o cabelo, passei um bom creminho Natura, sabe? Uma pomadinha! Uma coisa de Natura Ecos! Ai, eu amo a Natura Ecos! Eu amo a Natura Ecos! Diariamente! Eu, na verdade, eu não fiz nada! Eu só dei uma borrifadinha daquele perfume humor, sabe? Ai, sim! Para ver se dá uma alegrada! Para ver se muda o humor! Funcionou? Bom, escolhemos um teminho aqui, né? O afeto e seus efeitos E logo já associo a sentimentos, a estares E para começar esse papo, eu quero saber como que você está Como você está se sentindo? Sendo bem sincera com você No meio de todo esse caos Tudo que está acontecendo, assim Eu me sinto bombardeada Eu me sinto como Como se a gente nunca tivesse a tranquilidade Para Para desfrutar um pouco Da serenidade, sabe? De outras frequências, Meca Por quê? Eu estou bem Pessoalmente Individualmente Enquanto indivíduo Eu estou bem Já estive mais maluca Já teve momentos em que esteve tudo surto Completamente surto Surtada Sortuda Um pouco Hoje me vejo um pouco mais sortuda Mas Coletivamente Acho que é impossível que a gente não seja Atravessada mesmo Enquanto indivíduo Por tudo isso que tem nos acontecido Por tanta coisa Que Que nos é Que nos atravessa A todo momento Mas Por isso Eu acho que é Eu estou entre Está tudo surto E está tudo certo ainda Entre esse individual E esse coletivo Particularmente Estou bem Estou tentando organizar Esse caos Num mundo externo À nossa volta E você? Como você está? Olha Eu estou bem Estou bem Na medida do impossível Mas Eu confesso Que Ultimamente Eu tenho sentido Um medo E Não tem Me gerado Coragem Né? Porque eu acho que Um dos mecanismos De defesa Que Que eu arrumei Até mesmo De Entender Me entender Com a arte Né? Porque Apesar de eu não ter Uma separação Transparente Do que é A Jupe do Bairro E do que é A Jupe Pires Eu acredito Que A Jupe do Bairro Nasceu Para que eu pudesse Me tornar a Jupe Pires Porque Começa como Uma grande Desculpa De Colocar um cabelo De passar um batom De pintar minha unha E aí Eu justificava Com Não, é porque Eu sou Artista E Isso foi tomando Proporções Maiores Que foi tomando Conta de mim E hoje Eu consigo entender Que foram os maiores Atos de coragem Deixar de ser Quem eu já fui Para ir me tornando Outras pessoas E me conhecendo Me tornando O meu próprio Laboratório Mas eu confesso Que hoje Eu estou Num sentimento De De medo De medo mesmo De incerteza De sentir Que o meu corpo E minha mente Pode fugir Da minha mão A qualquer momento Principalmente Pelo externo Eu acho Que o interno Eu consigo Dar Uma segurada Que aí A gente vai Vai lidando Com Com as nossas Inseguranças Com Os nossos Receios Com a Melhor maneira Mas vir Com Com essas Referências Tão externas De De ver Ameaça De Irmãs nossas Eu me sinto Ameaçada De ver A morte De irmãs nossas Eu morro Um pouco Também E Essa noite Foi Uma das noites Mais pesadas Assim Para mim Depois Do falecimento Da Igona E Eu compartilhei Um pouco Nas minhas redes E tudo mais Porque eu precisava Eu sentia uma necessidade De desabafar Para a massa Não era uma coisa Que eu poderia Te ligar Por exemplo Porque não é pessoal Também Não é pessoal Não é pessoal E pode Começar Em mim Começar em mim Enquanto sentimento Mas eu sei que não termina em mim Porque eu não sou A causa Nem a causadora Eu não sou A fonte Eu sou o corpo Que fio para essas informações Sabe? Isso também te atravessa Com certeza Não Com certeza E é E é um atravessamento Que parece que Que não chega nem a atravessar É como uma facada mesmo Vai ficando Vai fincando E vai fincando E vai fincando E a gente vai terminando Querendo Continuar esse caminho Mas parece que Justamente O início desse caminho É o fim Né? E foi o que eu te falei É um principício? Seria um principício? Princípio e fim Um precipício E um princípio De tudo Um principício Sim Sim Sabe por que Que eu te pergunto? Meca Estamos Meca e todas nós Que estamos aqui Né? Estamos no mês Da visibilidade trans Um mês Da visibilidade trans A semana Da visibilidade trans Amanhã Nós Temos o dia Da visibilidade trans Então Eu acho que é um dia Que Então eu me pergunto O que nós temos Para celebrar? O que nós Temos a comemorar Nessa data? E ao mesmo tempo Que eu me pergunto isso Eu já penso Que curioso Está me dando Essa possibilidade De me perguntar isso Porque nós temos Muitas vitórias E conquistas Individuais Que se tornam Também coletivas Nós temos sim Motivos a celebrar Você Júpio Pires Júpio do bairro Esses dois espíritos Que ocupam Esse mesmo corpo Tem tanto A celebrar Tem vitórias Que são presentes Mas são ancestrais De tanto tempo Que tem se materializado Pelo encontro Que você tem se proporcionado Mas ainda assim Você sente um pouco Como se Fosse que se as nossas vitórias Estivessem sendo Sempre sufocadas Diante de todas As atrocidades Que o mundo A todo tempo Nos faz lembrar Que apesar de tudo Que a gente avança Ainda estamos em perigo Você sente isso? Nossa, com certeza E isso é É um exemplo Nítido Do que a gente Tinha comentado Interiormente também Sobre as ameaças Que as vereadoras Estão passando Nesse momento Por suas vitórias Em uma democracia Onde vemos Uma casa Recebendo tiros Como ameaça Como alerta De como a gente Consegue Perceber Que as nossas vitórias Elas nunca vão ser Tranquilas Nem as nossas vitórias Vão ser tranquilas Que ao mesmo tempo Que vamos ganhando Maior visibilidade Nessa Nessa Escuridão Nós somos Um grande alvo De ataque Onde nós nunca Seremos dignas E humanizadas Aos nossos avanços As nossas conquistas Então Eu sempre fico Com muito medo E olha que curioso Como é Sabotador Eu fico com muito medo Quando eu recebo Alguma indicação É mesmo? Por quê? Por quê? Porque eu falo Poxa Isso vai ser massa Para a projeção Do meu trabalho Porque Hoje eu emprego pessoas Eu vou conseguir Continuar Trabalhando Com essas pessoas Mas eu fico Com muito medo Sobre os ataques Que eles vão acontecer Que me vão acontecer Onde existem vídeos De Por que Esse cara Está ganhando O prêmio Multishow Olha ele Não canta nada A música Estafadada Ao fracasso E sempre É uma forma Pejorativa Que vão atacando Justamente A nossa identidade De quem nós somos A nossa fragilidade Pode falar Desculpa Não É que É justamente Atingendo As nossas fragilidades E Justificando O ponto final É o justificar Do Não merece Mas o não merece É Não merece A vida A vida mesmo E quando eu me questiono Também Sobre As felicitações De se comemorar O dia da visibilidade Trans e travesti Eu fico me questionando Que amanhã Vai sair O dossiê Da Antra Que Já Já saiu Spoilers Que continuamos Vivendo No país Campeão De morte De pessoas Trans e travestis Pela décima Terceira vez Né A gente Tá num mês Onde Podemos Comemorar Muitas vitórias Mas onde Erika Hilton Está sendo Ameaçada E caçada Que não é só Ameaça Não está mais Só na ameaça De internet Está sendo Caçada Né Com o plenário Invadido Atrás dela E E isso Engatilha Em todas nós Né Porque todas nós Nos doemos Todas somos Atingidas Todas somos Atingidas E De uma forma Direta Porque não é mais Indireta Não é sobre Empatia É sobre Que nós estamos Construindo juntas De fato Né E olha Por que isso Porque quando Eles Quando Eles Atacam Você Quando eles Atacam A Erika Eles não estão Atacando Não interessa Ao meu ver Não interessa Você enquanto Indivíduo e pessoa Eles estão Atacando Aquilo que você Representa Para eles Quando eles Me atacam Quando eles Me ameaçam Quando eles Desvalorizam O meu trabalho O seu trabalho Eles estão Atacando Também O que uma classe Inteira representa Porque eles sabem Do perigo Que significa Nós estamos Ocupando Esses lugares Né Nós sabíamos Nós sabíamos Todo o tempo Nós nunca Fomos inocentes Quando pensamos Nisso Mas ao mesmo Quando iniciamos Tudo isso Porque nós Já vivíamos Em risco Né Há muito tempo Nós já Estávamos A margem E é justamente Por isso Porque aquilo Que não se Imagina Porque eles Não conseguiam Nos imaginar Em espaços De poder Diante das nossas Próprias narrativas O que nós Estamos fazendo É tomar as rédeas Da nossa Própria história É você Ficcionar Sua história No corre É você Reinventar A sua memória Ela é Ela existiu Ela é viva Mas ela se torna Ainda mais viva Quando você Toma ela Nas suas mãos E diz Não Não foi tão ruim Assim Mas tinha uns porco Planejando seu fim Você sabe disso E é justamente Por isso Que eu entendo Que nós somos Sim O país Que mais mata Pessoas trans Travestis É importante Que a gente Não esqueça disso Porque é importante Que a gente continue A lembrar Quais são As nossas urgências Mas é tão Importante Que a gente Pense Que nós somos O país Também Dentre todas Essas atrocidades Que estão acontecendo Com todas Essas contradições Possíveis Nós elegemos Uma deputada Estadual Travesti Negra Que está Negra Negra Que está Fazendo mais Do que o próprio Presidente Pelo nosso país E a gente percebe Isso É fácil também Ela é incrível Mas é fácil Exatamente Exatamente E a nossa E a vereadora Mais votada Tipo Um recorde São vitórias É isso que eu tenho Perguntado E eu tenho Pensado Um pouco Nela Sabe Ao mesmo tempo Porque eu amo Por exemplo Todos os prêmios Que você tem recebido Todos os lugares Que você Com o seu corpo Com o que você Significa E que a gente Sabe Que aí Há uma vitória Que é Um ganho Para a música Porque Nós A partir do momento Que a gente Entra nesse espaço Que nos foi negado E para além Dessa negação toda Porque é isso Quem ganha com isso É a música Quem ganha com isso É a música brasileira Tendo você Tendo a possibilidade De trazer Uma outra narrativa Que nós estávamos Habituadas Completamente Já Acostumadas Isso refaz O nosso imaginário Isso refaz Os nossos ouvidos Um timbre Que é o seu timbre Que leva O seu pensamento Que leva A sua história É uma vitória E é uma conquista Inigualável Estamos dentro De um espaço Como o da natura musical Sabe Que a gente Se a gente olhar Historicamente Que corpos Que narrativas Que vozes E a música A música Ela não é só A virtuosa E eu estou dizendo Isso para você Porque eu estou dizendo Isso para mim também Porque a todo momento Tentam nos fazer Desacreditar Desacreditar Eu estou E você viveu Muito comigo Junto com O que nós estávamos Construindo Com o Pajubá Na minha trajetória Com a Tua Linda Quebrada E eu passei Por muitos momentos Então teve um momento Que eu Assim Eu acreditava Muito em mim Eu estava muito certeira Mas a partir Do momento Que a gente passa Não só a receber ataques Mas a estar Em alguns lugares Com parâmetros Com parâmetros Que nos fazem Nos comparar Com esses corpos Algumas vezes A gente passa A perder Mais uma vez Os nossos parâmetros Os nossos horizontes Para a gente lembrar Que Qual foi o porquê De eu começar A fazer música Foi por você Pessoalmente Foi por você Pessoalmente Mas também Já não era Porque não tinha Como ser só Por você Quando você Ocupa esse espaço Você já não está Sozinha E é por isso Que eles vão te atacar Porque E é por isso Que eles vão Ameaçar A Erika É por isso Que a gente também Tem que ter o cuidado E lembrar Que há um poder Entre nós Que também é muito perigoso Que agora eu vou entrar Nesse lugar Que a gente já falou um pouco Mas que é inclusive Do nosso poder Poder das redes Né? É importante A gente conseguir Estabelecer redes Que nos Que nos dêem Segurança e conforto E nos motivem E emocionem Como a gente já fez E como a gente Já precisou disso Mas é preciso Que a gente também Se lembre Do quanto as redes Podem ser perigosas As redes E os anzóis Que nos capturem Como por exemplo A internet Que transforma A igona em meme E ao mesmo tempo A internet Que destrói A igona Que a massacra De uma forma Que É muito cruel Que é muito cruel E é preciso Que a gente Tenha responsabilidade Que a gente Entenda Das nossas Possibilidades Né? Não só das Fáticas Quando nós Usamos o parâmetro De um corpo Abjeto Se tornando Um corpo Objeto É porque Eu identifico Muito a gente Nesse lugar De que As pessoas Elas se sentem Dignas De Eu te coloquei Aqui Eu te tiro É a síndrome De Pedro Álvares Cabral Eu descobri Eu descobri Júpido Bairro Nós descobrimos A Júpido Bairro Portanto Agora Júpido Bairro Deve atender As nossas Expectativas Né? Ao mesmo tempo Estou vendo aqui Algumas pessoas Por exemplo Falando Igona presente É muito lindo isso De verdade Mas ao mesmo tempo Eu questiono isso Né? A Igona está presente De que forma agora? Sabe? Quantas E quantas vezes A gente vai deixar Que isso aconteça Nós vamos ser Responsáveis Com as pessoas Ao nosso redor Enquanto elas estão vivas Para depois Quando elas se forem É meio sádico Isso ao meu ver Daí a gente falar Igona presente Marielle presente Muitas das nossas coisas Fogem das nossas mãos Sim Eu não estou dizendo Que estão nas nossas mãos Mas estou dizendo Que é preciso Que a gente se responsabilize Pelos nossos corpos E pelas nossas vidas Em vida Enquanto estamos vivas Também Que a gente entenda Enquanto está presente Em vida Exatamente Exatamente Para que a gente possa Celebrar as nossas vitórias Conjuntamente Para que a gente possa Se responsabilizar E entender Os perigos De memetizar Certos corpos De transformá-los Em memes De esgotá-los Principalmente Porque quem está Prédisposto Ou pré-disposta A ocupar esses espaços A gente tem um histórico De corpos trans e travestis Que viraram meme A gente tem um histórico Onde a gente transforma A violência desses corpos Em guiso A gente pode lembrar Da vaneção A gente vai lembrar De várias travestis Cujos históricos Serviram de espetáculo E esses corpos Só não são interessantes Enquanto nos fazem rir Esses corpos Eles só importam Para a gente Enquanto eles Nos fazem rir E muitas vezes Nós Utilizamos Dos seus erros Para espiar Os nossos Porque daí Então A gente vê Que aquele corpo Porque enquanto Ele estava lá E me representava Né? Esse corpo Era um objeto De querer Para mim, né? Esse corpo objeto Se tornou um objeto De querer E de apreço A partir do momento Que esse corpo Me desagrada É muito objeto mesmo, né? Eu me desfaço Ele não me interessa mais Não, e o pior Que não é Me desfaço Eu Eu massacro Eu quebro Eu massacro Exatamente Eu massacro Porque é isso Porque ele me pertence O público O nosso corpo Ele se torna público Exato De um objeto do público Onde eles vão decidir O que fazer A partir de agora Então Vamos fazer um meme Já que ela já Não está sendo Tão engraçada Ela já não atende Mais as minhas expectativas As minhas vontades Então o meme agora Vai ser desejando Sua morte Morra Morra Deixe de existir Não sei o que Você vai pagar por isso E é sempre Num lugar De uma responsabilidade Que foge das mãos Do canal E de quem está canalizando Que é a única É uma forma De extermínio Direta mesmo E sem nenhuma Humanização E é isso Que eu fico Muito me questionando Assim Quando eu vejo Sempre esses Os nossos corpos Os corpos Principalmente os corpos Estes Que são Direcionadas A uma força A uma coragem E que a gente Vai sempre Aguentar tudo Porque são muitos Venenos Que a nossa vivência Nos traz E tudo mais Mas eu fico Me questionando E é quando Eu me pego Que muitas vezes Eu acredito nisso também Eu acredito Nesse lugar Que colocam A Júpiter do bairro De Ela é forte Ela é briguenta Ela sempre vai estar Pelo certo E tudo mais Às vezes eu começo A acreditar mesmo E por isso Que eu me cobro Tanto Quando eu me vejo Numa fragilidade Que hoje Eu me sinto Muito mais confortável Em dividir Em tentar Me humanizar Pra mim mesmo Pelo menos Porque eu não posso Acreditar No que estão Criando sobre mim Do que está Sendo criado Sobre você Nessa Nessa força Absoluta Que se cria Em Erica Hilton E eu queria Porque a representação A gente tem que Desculpa te interromper Mas a gente tem A gente tem não Mas é O meu ver Mas o meu ver É A gente tem que se livrar Por isso Desse fetiche Desse fetiche E desse feritiço Da representação É um fetiche Pela representação Que foi interessante Que é interessante Mas ele não pode ser O nosso objetivo final E por que eu estou Dizendo isso Porque a nossa forma De delegar poder É por um representante São governos Que a gente Que é através De representantes De um governo Que daí a gente Se sente Livre da responsabilidade Não é como se nós Fôssemos cidadãs Que tivéssemos sim Não só direito Mas o dever De intervir O dever De não delegar Função E poder A outra pessoa Mas de que Governássemos De uma certa forma Juntas Isso é democracia Não é? É que a democracia Nunca existiu E da mesma forma A fetichização E da representação Enquanto ídolos Enquanto ícones Enquanto imagens De santidade Essa iconoclastia Assim como existe Nas igrejas Que você então Devota o seu pedido A uma imagem A uma santa Você deposita a fé Para que aquela Aquela imagem Seja ela santa Seja uma diva Aquela pessoa Que te representa Que nunca errou Que ela faça Aquilo que você Para que você Não precise fazer Porque você me representa Júpiter Você me representa E sem contar Sim É esse o caminho E sem contar Que o quão mais alto Você colocar Esse ser celestial Mais longe Ele fica de você Sabe? Exatamente E por isso É mais fácil Que você não Se responsabilizar Por aquilo Mas nós nunca Fomos humanas E é isso Que também Eu tenho tentado Cada vez mais Colocar na minha cabeça E no meu corpo A humanidade Não nos pertence Nós nunca Fomos humanas E talvez Nós nunca seremos Porque a humanidade Ela já nasce Padada ao fracasso E o meu compromisso É com o fracasso Mas não esse fracasso Estabelecido Porque a humanidade Ela já nasce Enquanto o conceito De humanidade Enquanto um conceito Branco Civilizado E europeu Que nós nunca fomos Nós duplamente Fomos expulsas Desse Éden Nós triplamente Fomos expulsas Desse Éden Por ser pretas Por ser fêmeas De blasfêmias Ainda E por sermos Travestis Então A gente é expulsa Desse Éden Diversas vezes E eu acho Que aí Esse é um lance Que eu tenho pensado Talvez as nossas Estratégias Tenham de mudar Eu estou dizendo Isso pra mim Também Porque É muito tentador É muito tentador Também A representação Ela é um perigo Pra nós Porque Jupe Nunca foi permitido Eu vou falar Algumas coisas aqui Que são coisas Que tem se passado Muito na minha cabeça Durante essa quarentena Nunca fomos permitidas Ser humanas O gostinho Da humanização Porque a gente A gente passa também Da sob-humanidade Pra sobre-humanidade A gente passa a ser super De uma certa forma Mas por que Que eu estou dizendo isso? Quando a gente passa A ser alguém A ser alguém Agora Como se você Fosse a jupe do bairro Então muitas pessoas Não como se antes Você é Como se antes Você não fosse ninguém E agora Você é alguém E isso Passa a ser muito tentador Pra nós Né? Porque são possibilidades Que a gente Nunca teve E a partir disso Que nos são oferecidas Essas migalhas Do sucesso Que muitas vezes Até Nos desviam Nos distraem Eu acho que aí Acontece um movimento Que é de Captura É de captura Porque daí Sabe que nem Aquelas máquinas lá Que vem e desce Pega você E leva pra lá Porque nós Porque nós Estávamos no meio De todas Era uma bagunça Ninguém era visto A por inteira Quando eles Capturam a gente E A gente já Utilizou isso Mas quando eu penso Quando eles nos denominam Artivistas Né? Então Você não está fazendo Mais música Você é Artivista Então eles capturam A artivista É aqui Então você ocupa Esse espaço E aqui É onde você pode Se revoltar Aqui É onde você pode Fazer a sua Baderninha A sua baguncinha Pode fazer As suas exclamações Faz sua militância Canta a sua musiquinha Mas não é música É militância Entendeu? Vamos lá Com a militância Então com vocês A militante Zup do bairro Que é E linda quebrada Que aí passa a ser Um movimento De militância limitada Por que essa limitância Limitada? Porque nós ficamos Num terreno Pré-estabelecido E assim Eles nos preveem Eles preveem Os nossos movimentos Eles preveem Aquilo que nós O tamanho Da nossa revolta Ou eles preveem Que nós temos que fazer Pra nos revoltar É sádico Porque eles preveem E desejam As nossas dores É isso, né? Eles preveem E desejam Que é um pouco Como essa Como essa Humanidade A humanidade Nos acolhe Agora E ao mesmo tempo Só que elas nos acolhem Através de um sofrimento Pra que a gente fale Das nossas dores Elas 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 nos acolhem Pra nos manter Naquela condição Pra nos manter Sendo negras Pra nos manter Sendo travestis E sendo pessoas Porque quem trouxe Essas coisas Foram eles Foram eles E tudo isso Enquanto protagonismo Porque não é horizontal Não é plural Enquanto protagonismo Porque eu fico Sempre Sempre pensando Assim Quando eu reflito Sobre Esses lugares De inserção E hackeamento Quando eu começo A pensar Que A primeira vez Que eu pisei Em uma universidade Foi palestrando Foi dando aula E eu sempre ficava Me questionando Mas Ué A minha biografia De apresentação É Jupe do bairro Gorda Preta Travesti Favelada Enquanto Aquelas outras pessoas Que estavam do meu lado Pessoas brancas Heterocigêneras Eram apresentadas A partir De suas pesquisas De seus doutorados De suas viagens E eu ficava Me questionando Mas Será que Isso é o bastante? Será que Eu estou me colocando Num lugar Onde Eu sou a isca Para o inimigo? E eu fui pensando Que na verdade Sim Mas é no lugar De que a academia Não consegue reproduzir O que nós estamos fazendo Nas ruas O que nós estamos Produzindo Enquanto Sendo Esse corpo Abjeto É um lugar De experiência Mesmo É um laboratório De intensidade Que E mais uma vez Feitichista Onde as pessoas Elas olham Aquilo Ouvem A sua história E suas colocações E ficam Muito Excitadas E emocionadas E batem palmas Se você questiona A empresa Quantas pessoas Trans e travestis Tem aqui Nessa empresa As pessoas Maravilhosa Perfeita Verdade Questionadora Mas nada se muda Mas agora Uma coisa que eu quero Te perguntar Meca Eu sinto Que com tudo isso Nós corremos Cada vez mais Atrás Do nosso próprio Rabo E eu sinto Que quão mais Intensas E quão mais A gente consegue Articular E falar Sobre nossas Vivências Sobre nossas Dores Sobre nossas Delícias Mais difícil Será o nosso Acesso Porque é o que Você falou Nos colocam Na caixinha Da militância Onde faz Sua baguncinha Aqui Aqui você Chama Vou te dar Até uma lista Uma lista Trans Aqui Para vocês Fazerem Um negocinho Aqui Acontecer E Mas Quais são Qual é O próximo passo O que você acha Que a gente Precisa Entender Para começar A movimentar Estrutura Mesmo E eu Estou me questionando A coragem A coragem De enfrentar O fracasso A coragem De fracassar Esse é o meu ver A coragem De fracassar A coragem De abrir mão Desse sucesso Fadado ao fracasso De um sucesso Do sistema E eu não sei A fórmula De fazer isso E quando eu digo Que eu não sei A fórmula De fazer isso É porque talvez Que eu esteja querendo dizer Que talvez Nem eu tenha Coragem De fazer isso Porque Eu sinto Todas as estratégias São importantes É preciso Que a gente Não se esqueça De estabelecer As nossas Rotas de fuga Quando a gente Quando a gente Entrou nesse jogo Quando eu entrei Nesse jogo E agora Vou falar por mim Quando eu entrei Nesse jogo Eu estava fugindo Eu estava fugindo E de repente Nessa Na minha estratégia De fuga De repente Abriram-se as cortinas Acenderam-se as luzes Eu peguei o microfone Na mão Começaram os flashes E então eu disse Eu fiz Aconteceu Só que passou Passou um tempo O tempo foi passando E eu continuei O tempo foi passando E continuei O tempo foi passando Eu continuei E eu me esqueci De pra onde Eu estava indo Será que eu estava indo Eu estava vindo pra cá mesmo Pra esse palco Será que aqui Era o meu objetivo Será que esse Era o lugar Onde eu estava Querendo chegar Ou esse era um caminho Pelo qual eu estava passando E quando eu digo Que é preciso ter a coragem É preciso se lembrar É preciso se lembrar De não esquecer Como diz a nossa célebre Amiga Aventura Profana também Tentaremos não esquecer É preciso tentar não esquecer Porque com tantos flashes Com tantas luzes Com tantas perguntas A todo momento Às vezes a gente se esquece De pra onde a gente Estava indo Pra onde a gente Estava indo E no mesmo momento Em que eu me Que eu me Me pergunto isso É como se eu me lembrasse Se eu me esquecesse Porque não é fácil isso E por isso que eu digo Assumir um compromisso Com um fracasso Porque o sucesso É o que eles nos prometem E eles são importantes É muito complexo E contraditório Eles são importantes E fundamentais O sucesso São os prêmios O sucesso É o código O sucesso É É É pra poucos O sucesso Nosso sucesso Infelizmente Este sucesso Fadado ao fracasso Ele Significa Que muitas outras De nós Têm de ter perdido Primeiro que eles fazem Uma categoria Muitas vezes Algumas não Por exemplo É Algumas vezes Eles fazem uma categoria De inclusão E diversidade Eles criam uma categoria Pra nos dar A falsa A ilusão Do sucesso Só que daí a gente compete Entre as nossas Com uma diversidade Uma pluralidade Gigantesca Porque o que eu faço É completamente diferente Do que você faz Que é completamente diferente Da alínica Que é das baías Da aventura Né Nós não fazemos Uma arte trans Uma arte travesti Eu faço música E a partir da minha música Eu faço Assim como eu atuo Construo diversas outras coisas A partir da minha vivência E Ainda assim Eu tenho que fugir Dessa minha vivência Pra que eu não fique Refém de mim mesma Refém De me representar De representar Os meus limites Porque eu quero ser outras coisas Eu quero ir além de mim E pra isso Pra ir além de si É preciso Relembrar E estabelecer As suas rotas de fuga Ao meu ver E eu Assumindo as fases Com o meu corpo Refazer Os meus compromissos Com o fracasso Porque O meu fracasso É o fracasso do sistema Nós somos Você que está nesses lugares É sinal De que eles falharam É sinal De que eles não Previram as coisas Tão bem Né Mas ao mesmo tempo A gente precisa Estabelecendo Os nossos mecanismos Pra que cada vez mais A gente tenha Mais autonomia Sobre A nossa anatomia Uma autonomia Anatômica Dos nossos corpos E uma autonomia Que eu não sei Como a gente vai fazer De um mercado A gente precisa Criar um mercado É isso que eu ia chegar Porque Estou falando tudo isso Só fica cada vez Mais transparente Que Na verdade O que está caduco É a cisgeneridade Porque Reconhecer o fracasso A gente já reconhece A gente já vem criando E fazendo coisas Extremamente Porque Chegar onde Nós estamos chegando É porque Ficou Insustentável Não se falar Dos nossos corpos Não se falar Das nossas vivências E por mais Que Existem marcas E instituições Que usem Os nossos corpos Enquanto validação É porque Também Já não se faz Mais sentido Não ter Os nossos corpos Não falar Sobre as nossas vivências Sobre os nossos Atravessamentos E engolir a seco Tudo isso Que nós estamos Propondo Por isso eles estão Me convidando Para fazer parte Do clubinho deles Exato Vem ser humana Vem ser humana Vem ser humana Vem ser humana Mas vem você Vem você Vem aquela ali Um pouquinho Aquela Aquela não Aquela ali não Aquela ali não E é assim Entende? E eu fico pensando Também Numa coisa Que Eu acredito Que nós estamos Fazendo E muito bem É justamente De Tornar As nossas Redes Afetivas Inefetivas E econômicas Exato Porque É uma batalha Eu Sinceramente Eu tenho falado Isso algumas vezes Que eu cansei De hackear Eu cansei De hackear Eu não quero ser É A A Protagonista Daquele Lugar De fala E tanto Que hoje em dia Eu estou conseguindo Fazer É A partir do meu trabalho A partir do caminho Que eu tenho tomado De minimamente Reducar Esses mercados Levando Questionamentos Onde Não Vai ser Se eu estiver Numa revista Eu vou precisar Montar Minha equipe De direção Artística Eu quero Que eu escolha O fotógrafo A fotógrafa Eu quero Montar Minha equipe Onde Eu levo Consigo hoje Trazer Questionamentos De Eu quero sim Fazer esse show Vai ser muito Importante pra mim Mas que precisa Ser desse jeito Desse jeito Desse jeito E Meca Eu vou te contar Um segredo A partir do momento Que ele se vem Deitando Por uma travesti Porque olha Eles deitam Né? Eles já se deitaram Deitam Deitam A um ponto De legitimar A nossa Mulheridade Enquanto mulher cis E não travesti E não enquanto Uma mulher trans Você entende A linha tênue? Você é tão mulher Quanto eu E não Não sou Exato Por isso que eu afirmo O meu posicionamento Enquanto travesti Porque Não me interessa Ainda que Numa Travestilidade Que a travestilidade Binária Do feminino Do que diz respeito Ao feminino O feminino É um território Que me interessa Mas o que me interessa É ser travesti A mim Não me interessa Ser mulher Não é A disputa Desse lugar Dessas categorias E não existe Esse lugar De ser mulher Existe De ser Mulheres Exato Ser milhares E ser Muralha Porque quando Nós somos Mulheres Também Nessas Milhares Formas Cada vez melhores Melhores e piores Do que somos melhores Quando somos piores A gente é melhor ainda E somos Muralhas Somos muralhas E quando Você estava falando De uma coisa Que me fez pensar Que é isso Do lugar de fala Eu acho Que mais do que Qualquer Do que lugar De fala Eu quero Fazer silêncio Por muito tempo Eu disse Que Eu não sou cantora Cada vez mais Eu tenho Me Me Recontado isso Para que eu lembre De para onde Eu estava indo Para onde eu estava indo Eu não sou cantora Não é esse território De disputa Porque nem todos Os territórios De disputa Merecem ser disputados Por nós Nem todos eles A gente precisa Estar disputando Porque tem algumas Categorias Que estão validas Não me interessam Alguns prêmios Não me interessam Estarem em alguns lugares De disputa E isso não quer dizer Que a gente não tem O que está disputando Isso quer dizer Que eu Não quero estar Disputando Esse lugar Né E Eu já disse Muitas vezes Que eu não sou cantora Mas que eu canto Para ser ouvida E agora Eu sinto que eu quero Fazer silêncio Eu não quero ter que Falar em acesso Luta por mim Como diria Aquela cantora É Nossa Eu gosto muito dela Nossa Ela é tudo Eu gosto mais ou menos Eu estou entendendo Nossa Corredora 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 Ela Corretora Corretora de imóveis Mas, MEC Eu quero ser pausa Eu quero ser pouso Sabe Eu não quero representar Nesse dia da visibilidade trans Sinceramente Pode ser muito cruel Ouvir isso Para todo mundo Que está aí Mas Eu nos acho muito hipócritas Algumas vezes Eu acho que A gente Está estabelecendo Algumas Algumas regras Não que sejam Completamente Nossa responsabilidade Mas a gente tem Uma responsabilidade Diante disso Que algumas vezes A gente é hipócrita Que a gente sabe Que nós somos Interessantes Em um lugar Determinado também Que a gente capturou De divas E ícones E tudo mais E que esse espaço Ele é muito limitado Porque Eu não vou ser O objeto de vocês Agora Sabe Eu não vou conseguir Representar E eu não quero Representar Esse espaço Porque eu não tenho Compromisso Com a raça Eu não tenho Compromisso Com o gênero Eu não tenho Compromisso Com essas classes Identitárias Que foram pré-estabelecidas E que hoje Mais uma vez Não servem De captura Eu estou fugindo Disso Sabe Eu continuo Em fuga E eu não posso Me deixar Capturar Para ser Mais Para ser A negra Fujona Para ser A trava Fujona Porque Nas épocas Da escravidão Tinha as Fujonas Aquelas Que fugiam E as Que fugiam Elas eram Marcadas No seu rosto A ferro quente A ferro e brasa Com um F As Fujonas Os Fujões Eu não vou Ser capturada Eu não vou Ser marcada Mas para isso É preciso Que a gente Continue Fugindo E uma hora Cansa também Estabelecer Todas essas Rotas De fuga Mas hoje Eu sinto Que talvez A gente Precise Estabelecer Para manter Eu não sei A fórmula De como fazer isso Mas é Fugir Dessas capturas Identitárias É fugir De ocupar O espaço De representação Ou lembrar Que a representação Ela é um trampolim Você A representação Que você Usa ela E vai além Agora se você Ficar só pulando nela Vai ficar lá Fazendo as ondas Se divertir Uma boba Pulando Na frente dela Como uma cama elástica Você vai achar Que a representação Não é uma cama elástica Amor A representatividade Ela é um trampolim Trampolim E cama elástica Ó Trampolim Cama elástica Consegue distinguir? Ai Ai Super 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 Nossa É tanta coisa Na verdade Já passou tanto tempo Parece que a gente Não tem nada Para falar Mas quando a gente vê Não Nossa E é muita coisa Assim Que eu ficou Eu fiquei lembrando Também De uma vez Que Eu Já tive muitos Relacionamentos Na minha vida Foi Bem-aventurada Na moradeira Vamos falar Na moradeira Na moradeira E Pra não falar Pironha Exato Eu sempre Eu sempre vi Uma responsabilização Principalmente De De homens Colocando Principalmente Nesses momentos De encontro Comigo mesmo Com esses Novos eus De responsabilizar De Não sei como lidar Com o seu corpo Não sei como Te tratar Não sei como Me relacionar Com você E uma vez Eu Em uma discussão Eu estava Com um namoradinho Que Ele me disse Que Ele não estava Dando conta Da nossa relação Porque Eu não descansava Porque eu estava Sempre armada E que Eu não tinha Paz Que Ele se sentia Incomodado Com Estar deitado Na cama Comigo E eu não Consegui dormir E por conta Da minha ansiedade E por conta Desses bloqueios E tudo mais E ele foi Muito Sincero E honesto De que Dessa vez O problema Não era meu Mas o problema Era dele E ele não Estava dando Conta De tudo isso Ele não Estava dando Conta De viver Como a Travesti E eu Acho que Não ia chegar Em lugar Nenhum É só Para a gente Ter enquanto Reflexão Mesmo Do quanto A gente Tem que Caminhar Para se entender Se reconhecer Imagina Sustentar Sustentar O nosso Próprio Corpo Sustentar O nosso Próprio Corpo Então Pegando um Gancho Também No que Você Disse Sobre Descansar Eu também Quero Reivindicar Esse lugar De descanso Junto com Você E pedir Para as Pessoas Também Que Lutem Por nós O Nosso Local De fala É a partir Da nossa Vivência Do que Nos atravessa Do que Nos impulsiona Mas O nosso Local De fala Não é O seu Local De silêncio Lutem Por nós Lutem Conosco Falem Por nós E Quando eu falo Falem Por nós Não é Falem Sobre No nosso Lugar Fale Do seu Mas Por nós Para que Podemos Estar De alguma Maneira De forma Horizontal Caminhando Porque Estamos Cansadas Nos Empurre E Abandone Essas Categorias Também Falidas Está tudo Falido Entendeu Uma coisa Que eu acho Interessante Sabe As andorinhas Andorinhas Que vão Elas vão E ver Assim Não Voa Sem ver Que vai Uma na frente E vão As outras Atrás Elas vão Se revezando Nesse lugar Até a nossa Idéia Eu já vi Pongo voando Assim Também Será Será Que era Pombo Mesmo Eu acho Que era Pombo Você está Falando Do casal Da Sé Foi Pombo Não Mas Continua Porque A nossa Idéia Também De liderança Também É um Poco Eu penso Muito Talvez A gente Precisa Trocar Os nossos Termos A representação A interpretação Nesse Teatro Antigo Velho Falido Fadado Ao Fracasso Que nós Estamos Atuando Enquanto Nós Temos Papéis Sejam Eles Porque Se a gente Pega Uma figuração A gente Já fica Feliz Porque A gente Já está Numa figuração Até porque A gente Precisa receber Alguma coisa Estou fazendo Essa metáfora Da vida Mas Por que Essas Essas Identidades Fadas ao Fracasso Quando a gente Fala de Contracenar Contracenar Quer dizer Também Entrar e sair De cena Isso é muito Lindo Quando a gente Entende Que Contracenar Eu não tenho Que estar o tempo Todo nos Holofotes Quando a gente Entende Que Contracenar Não vai ter Que ser Eu sempre Para falar Sobre pessoas Trans e Travestis Se Se for Assim Isso está Errado Se vocês Que estão Aí em casa Só me Conhecem E conhecem A Jupe Do Bairro Se vocês Só ouvem A nós Enquanto Corpos Trans e Travestis Está Errado Gente É hipócrita E talvez Seja Seja Difícil Ouvir Isso Se você Não Conhece Se você Não tem Amigas E amigos Trans Homens Trans Se nós Não estamos Inseridas No seu Meio De vida E social Se a gente Só se conhece Pela internet Se você Só admira Essas pessoas Que são Famosas Tem alguma Coisa de Errado Aí Porque nós Nos tornamos Um pouco Mais palatáveis Isso porque Se você Conhece A gente Famosa Porque se você Conhecesse a gente Da época Da Roosevelt Talvez Vocês Nem Quiser Talvez Vocês Já tenham Passado Pela gente Lá Na Roosevelt Não estou Entendendo Onde você Está Querendo Chegar Estou Chegando No passado E no Presente Estou Chegando No passado E no Presente E futuro No futuro Com uma Extensão Do presente Exato Para falar De futuro É preciso Tensionar O presente E é Isso No nosso Lugar E não Se tensiona O presente Deixando Isso Nas mãos De alguém Que nos Representa Quando a gente Fala de Tensionar O presente Essa é Uma responsabilidade Nossa e Coletiva Eu preciso De você Meca Eu aprendo Com você 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 É um dos motivos Que eu tenho Para comemorar Não essa Baboseira De invisibilidade Trans do dia 29 É importante Historicamente É importante Historicamente Enquanto Conquista Mas Não me interessa O dia 29 Para que a gente Fala sobre isso Não me interessa O mês A visibilidade Para que a gente Fala sobre isso Me interessa Agora Outros espaços De disputa E nisso Eu digo Que você Meca Você é uma vitória Você é uma conquista Que me engrandece Eu estou feliz Com o teu sucesso É com a música Da nossa grandeza E eu realmente Sou muito feliz Com o teu sucesso De verdade De verdade Quando você Quando você vence Por mais que eles Queiram dizer Que só você Está vencendo Eu Me sinto Vencedora também Por isso Que talvez Você sinta Que o espaço Lá no pódio Fica apertado Porque eu estou lá Eu estou lá com você E eu acredito Que muitas Outras Muitas de nós Estamos É mérito É mérito seu É mérito seu São as suas conquistas São os seus feitos São o que você construiu Na sua trajetória Mas eu me sinto Fazendo parte Obrigada E como eu me sinto Fazendo E criando A partir de tudo isso Que você traz E de Dessas vitórias Dessas derrotas E que possamos Estar juntas Nessas vitórias E nessas derrotas Que eu acho Que é o mais importante Porque o que a gente Tem feito E construído É justamente Um lugar De De uma nova De uma nova Possibilidade De uma nova De uma invenção De imaginários Mesmo E É importante Entender Esse entrar E sair de cena Porque vamos Uma preparando O terreno Para a outra E para a outra Para que a próxima Possa viver Um pouco mais Um pouco mais Confortável Com Um pouco menos De veneno E E assim A gente vai Criando Essas Muito mais do que Invasão Essas destruições E que possamos Cada vez mais Mais fortes Andar Sob as muralhas Mas Reconhecendo Nossas fragilidades E tropeços Também Meca Muito obrigada Muito obrigada Por esse papo Muito obrigado A todo mundo Que assistiu A live A live vai ficar Salva Aqui no Instagram Da Casa Natura Musical Fiquem ligados Também Porque Terá Mais afetos A programação Está Babadeiríssima O Afeto Vai contar Com uma Programação Vasta Com artistas Pensadoras Produtoras Enfim E também Tem a programação Que já está disponível Da Sala de Estar Que vocês podem Conferir Aqui no Instagram Da Casa Natura Musical Também Muito obrigada Muitíssimas Boas noites E a gente se encontra Logo menos Na Meca É isso aí Um beijo Assina já Te amo Meca Obrigada Te amo Meca Se cuida